A minha preocupação é que se construam ou se erijam, enfim, santuários de proteção de criminosos comuns em relação a certos espaços institucionais reservados a determinadas autoridades com prerrogativo de foro. Pegue-se, por exemplo, a situação de um avião da FAB, um avião militar que serve à presidência da República e em cujo interior é apreendida uma quantidade imensa de drogas. Haveria necessidade de se instaurar um procedimento de investigação no Supremo Tribunal Federal? A segunda questão levantada pelo eminente ministro Celso do avião, obviamente que isso nunca ocorreria, mas a questão do avião, crime flagrante, apreensão. Não há necessidade nem de ser brinquete do Supremo.